Brasil Divulga meu DJ E semprei o tamborzão E Titi mandou um papo Faz a convocação Dos MCs que destrói E faz bem essa função De frente vem eles mesmos Léo de face e o bom lado Derrick, meu ponto esquerda E o pai de Santamaru Um meio de qualidade Não tem como aturar Noto no calango, insônia O Oficia da Ruda Na lateral vem o bom Que bate em boca era ligeiro Carioca da PV MC, Pitinho, Feiro E na minha zaga monstra Eles vão te atropelar Tepe, peixe, morte, páscoa Fringue, afazido e bura E o meu camisa 1 Não importa o titular O Cadizlandes, Quilodeca Nada deixa passar Cego e Léo da Lagoa Alô, Mago, PCJ Wolverine e o Anoma Não pode ficar de fora MC, Paz, do VS O Lilão, OABB Luizinho do curado e o mal é o índice do combate Nós somos função no funk Até o mundo acabar De novo o MC, Mano, Feiro Valeu, vou agitar Alô, Mano, com pancada E óbito e gemendo Alô, Bic, ATM E o FIAPO, CDU Paniquim, Sorak, Coelhos E o Boto das Olinda MC, Fisk, Mano, é pai E o Pobai das Antigas Pega o papel e a caneta Pra tu nunca esquecer A convocação dos meus Mano Que manda o proceder E cantar na beira do campo Com tanta produção Ele mesmo, DJ Gaiato Melhor do Pancadão O melhor, o melhor, o melhor do Pancadão Nós somos função no funk Até o mundo acabar De novo o MC, Mano, Feiro O Baleu, vou agitar Nós somos função no funk Até o mundo acabar De novo o MC, Mano, Feiro O Baleu, vou agitar E o Baleu, vou O Baleu, vou agitar E o Baleu, vou O Baleu, vou agitar É o Mope Vem ganhar ator Brasil